Bom dia, cheguei pra contar mais novidades pra vocês, polêmicas, tudo que tá acontecendo por aí na internet com os famosos e nos reality shows. Vamos falar aqui que a Carla Dias acabou chamando a atenção aí na web e eu vou contar todos os detalhes pra você. Já já ela que resolveu aí pegar uma praia com o namorado e chamou a atenção e foi parar até nos sites aí de fofocas e tudo mais. É babado o que você quer saber, então fique ligadinho aqui comigo porque você vai ficar sabendo de todos os detalhes. Mas antes vamos falar agora de quê? Do BBB22, minha gente. Ontem até que fim o Big Fone tocou. Tocou e quem atendeu foi a planta da Bruna, como diz o Gustavo, né? Que acabou aí indo pra Berlinda por conta do Big Fone. O Big Fone tocou, a Bruna atendeu e resolveu aí colocar o Gustavo na Berlinda. O Gustavo que tanto fala, né? Que a Bruna é planta, que a Bruna é planta. Então, né? Ela acabou aí dando uma planta carnívora e acabou aí atingindo o Gustavo. Ele que se achava aí o bambambando o jogo, né? Que tá se sentindo o dono da razão porque entrou depois, acha que tá sabendo de muita coisa e não tá sabendo de nada, não passou informação certa nenhuma. Mas ela acabou aí se achando, né? O rei da cocada e tá se achando aí o certo do jogo. E acabou indo pra Berlinda com a pela... indicado pela Bruna. Bom, e outra que tá decepcionando o público é a Larissa, minha gente. Por quê? Ela prometeu tudo. Prometeu tudo. E não deu nada. Até então ela não deu nada, né? Ela entrou ali e tá igual. Tá igual os outros participantes. Não tá trazendo entretenimento pro público. Ela que diz que não leva desaforo pra casa e tudo mais. Ela não tem nem coragem de falar aí o que tanto tá incomodando ela, que é a Eliezer e a Natália. Ela ontem no quarto conversou dizendo que já tava se incomodando com o barulho que a Natália e o Eliezer fazem quando estão no edredom e tudo mais. E a Larissa disse assim, não sou obrigada a estar escutando o gemido de ninguém de madrugada, não. É uma falta de respeito com quem tá no quarto. Eu não faria isso. Bruna, mas você, né? A gente veio aqui pra isso. Se a gente quer conforto, a gente fica na nossa casa. Certa tá, né, Bruna? Então, é babado esse BBB e a Larissa tá decepcionando aí o público. Bom, e agora vamos falar dela. Carla Dias, que resolveu aí pegar uma prainha com o namorado e tudo mais, né? Recebeu aí elogios na web por conta do seu corpo, que tá perfeito, né? Lindo e foi parar até aí em vários sites falando, elogiando aí a Carla Dias, dizendo aí que tá uma beldade, que tá uma diva, né? E como vocês estão vendo aqui nessa foto, ela chamou muita atenção aí na web, exibindo aí a beleza dela. E o namorado, claro, sempre elogiando, né? Nas fotos que ela posta, elogiando ela nos stories e tudo mais. O público está amando o casal. O público tá cada vez mais chipando os dois aí. Que o relacionamento deles estão bem sério, né? Estão bem grudados, sempre juntos aí. Ela participa dos resgates com eles, ele vai com ela pras viagens. Então, eles dois estão aí bem grudadinhos. Deixe aqui o seu comentário, o que você acha aí do casal. O que você achou aí da Carla Dias, né? Com esse corpão aí, ele chamou a atenção na web. Deixe aqui toda a sua opinião. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.